Na mesa do lanche, sugestões rápidas, práticas e saudáveis da nutricionista Jalili Moura. Uma delas é o cookie de banana. Você vai precisar de aveia, bananas e para adoçar, açúcar mascavo, rapadura ou mel. Agora uma das mamães vai colocar a mão na massa, literalmente, para aprender essa dica da doutora Jalili. Vai ser a Ludmila. E aqui doutora, a intenção é usar ingredientes fáceis, é uma receitinha fácil, ela é prática, ela é rápida. Até porque nas férias com muita criança em casa não sobra tempo. Sim, é um biscoito nutritivo, né? Porque a gente sabe que nessa fase de férias, as crianças, elas têm essa tendência a consumir biscoitos mais recheados, que são cheios de gordura trans e muito açúcar, né? E aqui a gente trouxe uma receitinha saudável e fácil de fazer. É bem prático mesmo de fazer, rapidinho. A banana a gente pode pegar e amassar. Vamos lá, Ludmila, já vamos fazendo a demonstração. Terminou, então, de amassar as bananas. A gente viu aí que pode usar qualquer tipo de banana. Quanto mais madurinha, melhor. E agora o próximo ingrediente que vai? Sim, agora vamos acrescentar aveia em flocos, né? Que a gente sabe que é super rica em fibras, vai garantir saciedade para essa receita. Olha, então a gente viu que rapidinho, em poucos minutos, a Ludmila já misturou todos os ingredientes, chegou aí no ponto desejado, né? É assim mesmo, tá na consistência certa. Tá assim. E agora é só fazer as bolinhas e colocar na forma antiaderente e pôr pra assar. Jalili, quanto tempo assando, como é que é? 15 minutinhos, já temos um biscoito saudável e saboroso. Além da receita dos cookies, a Jalili tem aqui, ó, toda uma mesa com dicas super práticas e rápidas, né, pra um lanche saudável. A pipoca é um lanche saudável? Sim, a pipoca é um lanche saudável, a gente sabe, né, quem não gosta de pipoca, né? Fácil de agradar. Fácil, ainda mais nesse período de férias, né, onde as crianças elas querem assistir um filme, né, ali com os coleguinhas. Então é um super alimento, né, rico em fibras, magnésio. Então assim, a gente pode estar preparando em casa com um pouquinho de azeite, né? Olha, e os grandes interessados em tudo isso que a gente tá mostrando aqui são eles, né? Os meninos estão aqui esperando pra provar cada uma dessas delícias. Agora a Rosângela, Ludmila e a Ana Maria vão servir então as crianças. Vamos lá, mamães, vovós. Agora é a hora da verdade, hein? Você já deu uma mordida aí no cookie, Celso. Como é que tá? O que você achou do cookie? Bom, nota 10. Murilo, tô vendo que você tá na dúvida, não sabe se come a pipoca, se come o cookie, os dois ao mesmo tempo. Como é que tá aí? Tá gostoso? Tá gostoso. De 0 a 10? 10. Tchau, tchau, tchau.